O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou uma ação civil pública por improbidade administrativa contra seis pessoas e duas empresas por envolvimento em um esquema de desvio de valores da Prefeitura de Pompel. A fraude envolve as câmeras de segurança do sistema Olho Vivo, dinheiro que teria que ser usado para manutenção e aí tinha esquema de desvio. Vamos conferir na reportagem. O alvo da investigação do Ministério Público são as 27 câmeras do projeto Olho Vivo instaladas em 2018 em Pompel. Na época, o investimento foi de aproximadamente R$ 166 mil e agora apenas cinco continuam em funcionamento. De acordo com a empresa responsável pela manutenção, o trabalho está paralisado porque não recebeu um pagamento que deveria ter sido feito em agosto de 2022. No entanto, o valor de R$ 13 mil saiu dos cofres da Prefeitura como se fosse para quitar o serviço. De acordo com a investigação do MP, iniciada no ano passado, houve fraude e desvio de dinheiro público. Ainda de acordo com o MP, a secretária de governo na época questionou a diretora de segurança pública que não apresentou nenhuma justificativa plausível. A secretária então pagou de novo pelo mesmo serviço e na prestação de contas declarou que o dinheiro foi utilizado em manutenção de carros, o que segundo a investigação nunca aconteceu. A Prefeitura informou que a secretária de governo e a diretora de trânsito, alvos da denúncia, não fazem mais parte do quadro de servidores. Já o diretor de frotas foi exonerado do cargo que é comissionado, mas continua trabalhando na Prefeitura porque ele voltou à função efetiva. Duas empresas também fazem parte da denúncia. O executivo ainda informou que um novo projeto do Olho Vivo com câmeras digitais está em fase de finalização. A licitação deve acontecer no prazo de 60 dias. A Prefeitura de Pompéu informou ainda que foram tomadas todas as medidas legais e administrativas para análise dos fatos, inclusive com repasse de informações ao Ministério Público. Segundo o MP, além do desvio do dinheiro público, ficou constatado que a empresa licitada em 2018 para a realização dos serviços de manutenção das câmeras do Olho Vivo não possuía capacidade técnica para essas atividades. Quer dizer, então houve erro para o par do município de contratar alguém que não tinha competência. Eles tinham competência para desviar dinheiro. Ou seja, gente vagabunda, gente à toa, gente que está interessada só no dinheiro do povo. Porque o dinheiro que a Prefeitura paga é seu aí, morador de Pompéu, que foi parado em esquema fraudulento. É isso. Não dá, não é? É um absurdo. Agora, será que de fato o nome dessa empresa vai ser manchado? Daqui a pouquinho vão dar baixa aí na firma? Daqui a pouco arrumam outro nome, começam a participar de licitações aí. E se não tiver carne de pau, ir lá participar novamente agora dessa licitação lá. Coloca um laranja no meio aí e pronto. Brasilzão, meu amigo. Isso aqui é uma esculhamação total, né?